No quadro Faça Você Mesmo, eu vou tentar tirar uma mancha de uma blusa, que não era nem para eu ter feito isso. Eu fui misturar cloro com blusa preta. Pode uma coisa dessa? Deixa eu mostrar para vocês. A blusa em questão é essa daqui. Olha só, essa blusa é mó indecisão, porque a gente não sabe se lava com roupa branca ou se lava com roupa preta. Só que eu lavo com roupa preta porque a maior parte dela é preta. Só que assim, ela ficou um tempo guardada. E todo mundo sabe que quando a roupa branca fica guardada, ela fica toda amarelada. E eu pensei, o quê? Vou tacar cloro. Aí comecei a tacar cloro, né? Por aqui, só nos cantinhos. E aí separei a parte preta. Aí falei assim, e não tá manchando não, então tudo bem. Só que olha isso. Mas olha isso daqui. Olha essa parte. Essa é a parte mais danificada. Olha isso. Enferrujou. Então, tipo assim, o restante da blusa, de boa. Eu até lavei ela recentemente para ficar só com sabão em pó mesmo, para ficar mais branco e tudo. E só essas partes aqui, ó. Essa daqui nem tanto, porque é pequena. Essa daqui também. Mas essa aqui do lado, ó. Dá para ver. É muito nítido, né? Que foi queimado aqui com cloro. E aí, o que eu vou fazer? Porque essa dica pode ser para você usar em qualquer tecido. Seja blusa, seja calça preta. Enfim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Na verdade, isso daqui era um tema de um outro vídeo. Olha isso. Olha isso que tá aqui em casa. Que eu não gravei. Eu ia fazer uma blusa tie-dye. E tem laranja, rosa, amarelo, azul e preto. Só que aí o que acontece? Não sei nem por que eu comprei o preto. Eu acho que, na verdade, eu ia tingir uma blusa de preto. E depois eu ia... Eu ia tacar cloro para fazer o desbotado. Enfim, acabou desbotando essa daqui. E eu ainda não usei a tinta. Tem que até ver a validade. Espera aí. 2024. 2024. Porque já tá tanto tempo aqui. Vou até aproveitar para separar essas tintas aqui. Porque vai ser o tema do próximo vídeo. Não vou prometer que vai ser o próximo vídeo. Porque eu não sei quanto que eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Então eu já vou separar aqui. E eu vou separar essa preta aqui. Para poder usar aqui. Eu vou pegar um pincel. E vou usar. Essa tinta é uma tinta da... Tinta de tecido Acrylex. Aí tá dizendo aqui como usar. E a gente vai ver tudo isso daí no vídeo. Então vamos lá. Vamos ver se isso vai dar certo. Tinta de tecido Acrylex. Amém. 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 Vim com o resultado da blusa, olha. Já vou mostrando aqui, ó, em primeira mão, que ela tá preta novamente. A parte manchada, ó, cobriu. Cadê? Eu nem sei, ó. Essa parte aqui nem tava manchada. Aí eu fico procurando. Essa daqui, ó. Essa parte aqui. Estão vendo como cobriu? Olha, deixa eu virar do avesso pra vocês verem como que era. Do avesso, continua manchado, ó. Mas eu não vou pintar a parte de dentro, né? Então, eu só pintei a parte de fora. A parte de dentro continua manchada. Agora, a parte de fora é um outro visual. Então, aí você quer recuperar uma blusa? Só que eu vou te dizer, ó. Teve algumas coisas que eu fiz. Primeiro que eu não respeitei a norma da tinta. Por quê? Porque eu preciso usar ela. Eu tenho que ir num evento esses dias e eu preciso usar. Então, eu tive que lavar ela rápido. Então, eu deixei ela 24 horas. E o que acontece? Ela ficou assim, ó, o tecido. De perto, você consegue ver. Olha só. Eu passando a mão no... Deixa eu chegar aqui um pouco perto do microfone. Eu passando a mão no pano. Agora, aqui ficou, sei lá, parece uma textura. Ó. Não sei se com outras lavagens vai ficar melhor. Mas, no momento, tá assim, ó. Se eu aproximar aqui, ó. Dá pra vocês verem. Onde foi que eu pintei. Nesses locais. Mas eu prefiro assim do que desse jeito que tá aqui, ó. Assim ainda fica de boa. De longe, nem dá pra ver. E também ninguém vai ficar olhando a sua blusa assim. Nossa, o que você fez aqui no escanto? Quer dizer, eu espero que não, né? Mas, enfim. É... E também outra coisa. Aqui tem dois holofotes aqui na minha cara, né? Então, dá pra ver mais nitidamente. E o que acontece? O que é embalagem? O importante é vocês lerem o que tá escrito na embalagem. Por quê? Foi assim que eu perdi essa blusa aqui, ó. Eu tava fazendo um tie-dye. Olha só isso. Desse lado, dá pra ver. Eu não sei se dá pra ver que era um círculo, ó. Era pra ser um círculo. De várias cores. Aqui. E não aconteceu isso. Por quê? Eu assisti um vídeo na internet. E aí a pessoa tava fazendo uma blusa tie-dye. E falou assim, não, você vai, faz. E depois você deixa no sol secando por 24 horas. Aí eu deixei. E depois eu fui lavar. Só que aqui tá dizendo que pra tinta fixal, você só pode lavar o tecido 72 horas depois. Então, tipo, 24 horas não dava. Quando começou a sair a tinta, eu fui e falei assim, ah, deve ser o excesso de tinta, né? Mas não. Era a tinta mesmo que tava indo. Quanto mais eu lavava, mais branco ficava. E aqui tem algumas informações, ó. Pronta pro uso. Não tóxico. É agite antes de usar. É solúvel a água. Então, assim, eu não sei se eu misturasse com um pouquinho de água. É... Essa textura ficaria melhor. Essa textura não ficaria assim tão grossa. Entendeu? Então, assim, eu vou usar ela. E outra coisa também que aconteceu foi isso daqui, ó. Como eu não esperei as 72 horas pra fixar bem, eu acabei manchando um pouco a parte branca. Então, assim, eu não sei nem se isso daqui vai sair. Porque agora não é uma tinta guache, não é nada. É uma tinta de tecido que pegou na parte branca. Mas foi só um pouquinho ali. Talvez, mais pra frente, eu tenta... Tente colocar um alvejante aqui. Alguma coisa que não danifique. Que não seja cloro. Então, o que acontece? Eu talvez tente fazer isso. Mas isso daí vai ser assunto lá pras redes sociais. Então, se você não me segue, eu vou deixar aqui aparecendo as redes sociais. Porque lá é super rápido. Com um story. A gente já tá se comunicando. E eu vou terminar de ler aqui, ó. Que é isso, ó. Indicado para tecido sem goma. É... Lavar após 72 horas. Utilize um pincel. Então, assim. Você pode agitar. E já usando ela. Ou você pode diluir ela na água pra fazer o quê? Aquela blusa tie-dye que eu falei pra vocês. Que vai ser tema de um vídeo aí. Eu vou fazer ela e daqui a pouco eu posto. Entendeu? Eu vou fazer uma programação aqui pro canal. Pra ver qual vai ser o dia melhor pra mim postar essa blusa do tie-dye. Então, se você quer ver uma blusa dessa daqui sendo feita. Já se inscreve no canal e ativa o sino de notificação. E se der errado, eu também vou postar. Porque tem muita tinta ali pra gente poder usar. E voltando a essa blusa aqui. Olha, gostei do resultado. É com ela que eu vou pro show. Então, assim. E se você estiver querendo cobrir alguma mancha de alguma calça preta. Ou de alguma bermuda. Ou de alguma blusa mesmo que seja de algodão. É... Você pode usar essa tinta aqui. Eu super recomendo. Vale a pena. Porque, assim. Eu nem segui a instrução aqui da tinta. E já deu certo. Imagina se eu tivesse feito o passo a passo direitinho. Porque eu queria fazer o quê? Se eu tivesse com mais tempo. Tipo, umas três semanas. Eu ia fazer o quê? Eu ia pegar essa blusa. Ia passar só uma mão. E aí ia deixar secar. 72 horas. Depois eu ia lavar. E aí depois. Eu ia lá. E passava uma outra mão. E esperava mais 72 horas. E aí, assim. Eu ia vendo o resultado. Só que aqui teve que ser muito rápido. Você vê até no vídeo. Onde eu mostrei aí. Que eu passei várias mãos. Eu já tava vendo, assim. Que tava ainda enferrujado, né? Aí eu fui e passei de novo. Aí fui passando. Foi camada em cima de camada. Pra chegar a esse resultado aqui. Porque eu não queria fazer outra vez. Então, enfim. Pra fazer umas coisas dessas. Você tem que ter tempo. Tem que ter disponibilidade de horário. Pra você poder respeitar o passo a passo. Então, gente. Eu super indico. Se inscreva no canal. Ativa o sino de notificação. Me siga nas redes sociais. Pra gente poder ter um contato maior aí. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.